É, tá bem deserto, tá vindo um carro ali, mas acho que vai dar pra gente fazer aqui Tô piscando aí o farol Vixe, é muito carro Vixe, quanta terra Deu pra dar umas piscadinhas, aí a gente compara Vamos ver como é que vai ficar Uma rua assim, olha que tem muito carro Mas acho que já deu pra fazer uma comparação Vou virar ali Vou até dar uma parada No sentido contrário Aí a gente faz um Umas piscadinhas aí E depois troca a lâmpada Faz no mesmo Na mesma posição Pra fazer a comparação Vamos parar aqui Esperar o carro passar Que a gente vira E aí faz uma comparação Vamos lá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri